Olá pessoal, eu fiz um vídeo sobre fadiga, cansaço mitocondrial, e também fibromialgia. Então, juntando tudo essa informação, existe uma depressão mitocondrial. O que é isso? É que você esta faltando força física, aparentemente que você não tem pensamento de suicídio, não esta deprimido o cerebral. Não esta faltando, provavelmente, a serotonina, mas tem uma falta de produção de energia. Aparentemente você não tem nada, provavelmente você tem tédio. Então, o que pode causar isso? É um pensamento negativo. Quando você pensa negativamente, ou processou informação negativa, não que você seja negativo. Mas, por um momento você processou, por um instante você processou informação negativa, em seguida, durante 3 semanas, você provavelmente cria um padrão mitocondrial negativo. Imagina que os mitocondriais são as bactérias pequenininhas, como se fossem minos, sabe aquele minos que ia trabalhar com robótica? Você tem 1 trilhão de minos dentro de você. 1 trilhão é pouco, são 15 trilhões de células, então, no mínimo, tem 1 célula, tem uns 5 ou 6 mitocondriais, alguns tem 3. Então, suponho que tem 20 trilhões, ok? 20 trilhões menos, triste. Toda vez você fala que é um inferno, que tédio, que não estou gostando. Então, você trabalha com alguma coisa, não fala para você. Fala que eu estou fazendo obra de Deus, qualquer trabalho, não é? Tem gente que fala assim, ah, trabalha em um lugar ruim, mas é pior que processar, Campinas tem uma estação de sanata que trata os resíduos de escudo, tratamento de escudo. Aquilo que cheira merda em quilômetros de distância. Imagina quem trabalha lá, mas está fazendo obra de Deus. Ele está fazendo muita gente feliz. Imagina se não tivesse resíduos de escudo. Imagina qual é o banheiro da clínica. Todo mundo vem aqui e usa uma vez. Então, imagina que tem uma companhia, tem uma pessoa, no mínimo 20 vezes usar. Se não tivesse esse banheiro de escudo, o tamanho de merda que eu vou guardar, jogar em algum lugar. Isso seria para ambientalizar. Então, o mesmo tratamento de escudo está fazendo obra de Deus. Para fazer a pessoa feliz. Não é? E você trabalha para relacionar o seu sonho, da sua vida, com esse amor que você dedica no trabalho. Então, por favor, pensa positivo. Toda vez que você pensa negativo, qualquer situação negativa, a sua mitocôndria é uma pequena criatura. Como você comunica com ele? Pelo neurotransmissor. Ele não sabe, ele não ouve, não escuta. Só depende de você. Se você sempre pensar na sua vida feliz, você pode pensar como eu melhoro isso. Então, você concentra no momento mais feliz da sua vida. Concentrando, começa a sorrir, e todas as suas células começam a vibrar positivamente. E a mitocôndria também sente. Essas minas... E começa a trabalhar feliz. Então, se você não está feliz, tudo bem. Mas, você pode pensar no momento mais feliz da sua vida. Mais momentos. Não é? Pode pensar 5, 10 momentos juntos. Faz um filminho. Concentra no momento feliz da sua vida. E chama você perfeito, você feliz. Tem pessoas que falam, não acredito que você não tenha nenhum momento de felicidade. Ou pode ser um momento engraçado. Tinha uma pessoa que tem um retardamento mental. Agora, ele tocou fogo no próprio caso. Tem ele e a mãe. E aí, o bombeiro apagou fogo e ele também tem 30 anos. A gente pergunta, ele não vai morrer. Ele não é útil. Como que ele não vai mais atacar fogo na casa da mãe? Ou não faz coisas semelhantes dessas? Então, a gente tem que invocar, procurar o momento mais feliz da vida dele. Qual é o momento mais feliz da sua vida? É difícil achar, não é? Um retardado não tem mais momento, mas tem. Ele lembrou o momento que ele fez xixi no guaraná. Misturou a urina dele com o guaraná e deu para o vizinho tomar. Deu para a criança do vizinho, e todo mundo tomou. Ninguém percebeu. Ele ficava feliz. Ele é retardado, tem problemas de cabeça. Então, ele começa a rir. Então, ele sempre pensa nesse momento, várias vezes na vida. Ele começa a curar a própria depressão dele. Não é? Você que esta me assistindo, claro que certeza não é retardado. Certeza que tem mais momentos felizes do que uma pessoa mental. Não é? Então, pensa nesse momento feliz. E aí, todas as suas células vibram. Isso, depressão mitocondrial, você pode curar por causa disso. É simples. Além da pessoa que fala, mas eu posso dar alimento da mitocondria? O que seria isso? Muitos médicos não dão fórmula. Pede você fazer consulta. Eu estou. Porque eu não estou precisando de uma pessoa me consultar. Estou no intervalo, tem muitos pacientes. Coenzima Q10. 100mg por dia. Pode comprar, pode fazer alimento. E L-carnitina. L-carnitina é uma proteína. É um aminoácido. L-carnitina. 500mg. Pode tomar uma vez por dia pela manhã. Acrescenta quando você faz exercício. Pode ser meia hora antes de tomar mais um. Isso pode melhorar a fibromialgia, cansaço crônico... E essa depressão meio deprimida, meio triste... Do mitocondrial. Ok? Obrigado.